O Dia de Campo recebeu cooperadas de diversos municípios da região de abrangência da cooperativa. Elas vieram conhecer os mais de 70 experimentos preparados pela equipe técnica da Cooper Tradição e por empresas parceiras. A presença das mulheres em eventos como o Dia de Campo faz parte da política de incentivo à participação de todas na vida da cooperativa. Esse trabalho que nós desenvolvemos é um trabalho não só social, mas de inserção da mulher produtora rural nas atividades agrícolas da propriedade. Para marcar a valorização das mulheres, a presença de uma palestrante especialmente para elas. A influenciadora digital e empreendedora gaúcha de Cruz Alta, Camila Teles, falou sobre o agro que muitos vivem e poucos conhecem. O agro que muitos vivem, que nós vivemos diariamente, mas que infelizmente ainda muitas pessoas não conhecem de fato. E acabam acreditando em verdades que são ditas principalmente nas redes sociais hoje em dia. Então eu tentei trazer um pouquinho de ferramentas para a gente comunicar melhor o nosso setor. Para conseguir se unir cada vez mais e valorizar não só todos que trabalham, mas também a cadeia como um todo. As redes sociais, segundo ela, devem ser vistas como possibilidades de levar e receber conhecimento, mas com muito critério. Hoje a internet é um campo que permite duas coisas, as verdadeiras e as não verdadeiras. Então a gente tem que estar com muita força lá mostrando a nossa realidade, mostrando o que a gente vive, o nosso dia a dia. Os perrengues também, não só a parte boa, para que as pessoas entendam que por trás de tudo que elas consomem, alguém tem que produzir. Então as redes sociais, elas dão espaço para todo mundo. A gente tem que aprender a usar o nosso espaço de uma maneira positiva para o agro. Hoje as mulheres têm o protagonismo na divulgação e defesa do agro. Eu sou a terceira geração da minha fazenda, da propriedade rural da minha família. E minha avó e minha mãe sempre foram muito ativas, principalmente na parte de gestão, na parte financeira. Hoje eu estou ativamente com elas também. A gente empreendeu, criou outro negócio dentro do negócio. E eu acho que as mulheres têm isso. Elas têm a criatividade e a força necessária para fazer acontecer, pegar de um problema e achar uma solução. E dentro do agro a gente precisa muito disso. E na questão da comunicação, hoje eu ouso dizer que se o agro tem mais voz, essa voz é feminina. As mulheres que participaram do Dia de Campo aprovaram a iniciativa. Elas levam conhecimento que vão ajudar no dia a dia. É o caso da Ângela Maria Zandoná, que tem propriedade em Mariópolis. Está assumindo o comando da fazenda. Eu não esperava que fosse ver tantas tecnologias, tanta novidade, tantos tipos de tratamentos. Isso que a senhora viu aqui vai ajudar a senhora a melhor gerir o negócio que a senhora está assumindo agora? Com certeza, com certeza. Traz muito conhecimento. Hoje aqui, essa manhã, me enriqueceu bastante no conhecimento. Outra produtora de Mariópolis que saiu satisfeita do Dia de Campo é dona Ivaniza Nuz Massarotto. Para ela, falar a mesma linguagem que o marido ajuda até no relacionamento. Muita coisa ela fala, mas aí a gente não é... E assim, vendo, e o pessoal explicando fica melhor ainda. Vai melhorar até o matrimônio. Ah, vai! Com certeza.